Só os que a calça errada Vamos lá, vai lá Eita rasa, mulher Vamos repetir o cara de Carlinhos Vamos lá, grafite O arco-oísque benço Presença Vamos lá, Vicky, das novinhas Retirando da vida Lá bravo Morteci no navio Salvador Abrece a caneta Interpreendente Abrece a caneta Interpreendente Interpreendente Subir na toa Toma dor O exercício de ganhar Liberta o meu Código de caralha Toma, aê Como se o sol vai voltar Aê Abrece a caneta 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 Que tá, que tá, que tá, ta, ta, ta Retirante ruralista Lá na dor Novo é simulação Sal na lua A festa de aneta Independente Sonho sem Deus Enquanto o presidente Sonho sem ela Novo é simulação Liberta do meu Fogo de agarrar Com a lei São tudo que estou Enquanto a minha vida Paraburismo 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 Vamos lá, papai! Ficamos juntos! Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá! Vamos, Chico! Quem gostou não grita Valeu só mais Gilberto do P.A.